A UPS vai deixar cair a oferta de 5 mil milhões de euros pela TNT Express, perante o esperado veto de Bruxelas. A UPS e a TNT afirmaram que a Comissão Europeia lhes disse que estava a trabalhar na decisão de vetar a compra, mas Bruxelas recusou-se a comentar. A companhia norte-americana tinha feito várias concessões para conseguir a aprovação da União Europeia, incluindo uma proposta para vender armazéns e bases de clientes em cerca de 15 países.